Que é o sorteio do Beer & Blues Beer & Blues Que vai acontecer aqui em Três Lagoas No dia 6 de julho Lá na estância Papilon Valendo Tem vaqueta É mais verdão, lógico que tem Rafaela Marques No final do telefone 9674 A mesma coisa, dona Rafa Você acaba de ganhar um par de ingressos Para o Beer & Blues, que acontece em julho Dia 6 Mas já deixa aí garantidos seus ingressos Venha com o documento na sede administrativa Do Grupo RCN Rua Eurincha Gás Cruz, número 807